Meus amigos, saudações rubro-negras a todos, muito bem-vindo, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Rubro Negro O canal do Negrão, você que está chegando nesse vídeo meu amigo, você minha amiga Eu quero te pedir muito a sua atenção, pedir para que você deixe o like nesse canal Não se esqueça do like, se inscreva se for possível no botão vermelho aqui de baixo E eu quero, recentemente eu tinha feito um vídeo, feito uma live falando que o alerta estava ligado no Flamengo E abordei muito dessa parte tática onde eu gosto, analiso o Flamengo e venho pontuando que o Flamengo está mal treinado Não é de hoje Após o vexame, que não foi jogo, após o vexame contra o Atlético Paranaense Flamengo eliminado dentro do Maracanã tomando de 3x0 O Renato Gaúcho colocou o cargo à disposição Mas a diretoria do Flamengo, à frente ali o Marco Brás e o Bruno Espindo Não aceitaram e confiam no trabalho do treinador de conseguir reverter essa situação Juntamente com o grupo do Flamengo Meus amigos, talvez a oportunidade de salvar o ano foi ontem E nós não pegamos essa oportunidade A oportunidade, às vezes, ela passa na vida E se você não pegar, irmão, você pode se lamentar pelo resto da sua vida Eu acho que a decisão da diretoria de manter o Renato À disposição ainda Como treinador do Flamengo Perdemos a oportunidade de salvar o nosso ano Porque o Renato Reclama tanto que o Flamengo estava em 3 competições 3 competições Hoje nós estamos apenas em uma Que é a Libertadores Luiz, mas o Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro nós temos o Atlético Mineiro com 59 pontos O Flamengo é quarto colocado com 46 Ah, Luiz, mas o Flamengo tem jogos a menos O Flamengo vem decaindo a cada dia, irmão O Flamengo tem jogos a menos Mas o Flamengo não tem estratégia de vencer esses jogos O Flamengo A parte tática do Flamengo, gente Está a cada dia pior Tanto na organização ofensiva Quando a gente fala modo de ataque E organização defensiva Quando a gente fala de modo de defesa Desde o jogo do Fluminense Eu venho alertando dos espaçamentos que o Flamengo tem no seu time Que isso seria preocupante Quando nós pegássemos um adversário Que tivesse uma tomada de decisão Diferente do que foi a garotada do Fluminense Que poderia ter metido 5 ou 6 no Flamengo Eu falei e mostrei aqui E vou te mostrar hoje Na nossa live de meio dia Peço para que você esteja com a gente Compartilha essa live Que a gente vai mostrar no detalhe o que está acontecendo Eu venho mostrando aqui Alertando o torcedor E o Renato reclama tanto Que o Flamengo está em 3 competições Que ele foi eliminado pelo time Que está em 3 competições Sul-Americana Brasileiro E Copa do Brasil O Atlético Paranaense Eles estão em 3 competições E eliminou o Flamengo E o Flamengo Com o elenco de outro patamar Que o Renato falava De 200 milhões Que já passamos Há muito tempo Dos 200 Cara Ele foi eliminado Pelo uma das piores safras Do Atlético Paranaense Das piores safras Um Flamengo Sem ideias Quando eu falo Que salvaria o ano E aí você pode estar Prendo a luz Mas quem colocaria Irmão Falta aí 30 dias Para a final da Libertadores Mandava o Renato Embora Ontem Ontem Deixava o Mauricinho O Fera Comandando esse time aí No Brasileiro Por uma semana Buscava um treinador Cara Abre mão Se tiver empregado Gasta dinheiro Vai lá e tira esse cara Irmão Tira esse cara Faz o mapeamento Vai em Portugal Vai no futebol sul-americano Irmão Tira esse cara A todo custo Paga o dobro Que ele recebe Ah Mas se pagar isso Os caras querem receber Em euro Nós vamos pagar 3 milhões 2 milhões Em treinador Irmão Não adianta Você contratar Andrés Pereira Kennedy A folha salarial Forneirada Mas o comandante Quem vai gerir O barco A embarcação Não tem competência Você Economiza nos jogadores E traz um treinador De qualidade Cara Que esse cara Vai pegar esse time Que tá aí Vai potencializar Vai pegar a base E vai encorpar No elenco profissional Então você Economizou no jogador Mas você Investiu Naquele que faria O time jogar Sem treinador Nós não vamos ganhar nada Hoje o Flamengo Não tem treinador Gente Todo mundo sabia Que o Atlético Mineiro Viria no 5-3-2 No 5-2-3 Quando tem que pressionar O Flamengo No bloco alto Eles marcam Na primeira fase Na primeira linha Com três jogadores Fica ali Um 3-2-5 Lá atrás Quando eles vão Baixando o seu bloco Eles modificam E marcam No 2-3-5 O Renato Sabia Que eles iriam assim E qual é A dinâmica Que você faz Você usa A amplitude Você mete O Michael Aberto Espetado De um lado E o Bruno Henrique Do outro Só aí Você vai ter sempre Um cara marcando E mais um na sobra Porque se deixar No mano a mano Eles vão passar Então você vai pegar A atenção do Michael E do Bruno Henrique E já vai ter Dois caras Marcando eles O Gabigol Vai ter mais liberdade O Everton Ribeiro Vai ter mais liberdade Para infiltrar O Andrés Pereira O Renato Botou o Diego Que foi um dos piores Jogadores contra o Fluminense Cara Será que o Diego Conseguiu treinar bem Essa semana Para merecer ser titular Porque contra o Fluminense Ele foi muito ruim O Renato Cara O melhor jogador em campo Contra o Fluminense Foi o Vitinho E o Vitinho Entrou no final da partida O Vitinho Foi o melhor jogador Em campo contra o Fluminense Ele foi o pior Ele foi Entrou no final da partida O Diego Não conseguiu jogar Contra o Fluminense Ele perdeu aquelas bolas Tentando girar Sobre a pressão Ontem ele perdeu A bola novamente Que gerou o gol Que gerou o pênalti Cara E o Renato E o Renato Não consegue ver isso Vocês estão entendendo A gravidade da coisa Nós temos um treinador Que quando o Diego Se machucou O Diego jogou lesionado O primeiro tempo Sabe por que ele não tirou? Porque ele sabia Que o Diego ia ser vaiado Ele deixou o Diego Jogar a si mesmo E quando ele pensou Em tirar Ele chamou o Thiago Maia O Flamengo Estava perdendo de 1 a 0 Ele chamou o Thiago Maia Ele ia trocar um volante Pelo outro Os jogadores foram até ele E falaram Bota o Michael aberto Recua o Andrés Pereira Ou abre ele E mete o Everton Ribeiro Aproxima o Bruno Henrique Do Gabigol Gente, os jogadores Estão treinando O time do Flamengo Os jogadores Estão falando pro Renato O que ele tem que fazer Dentro de campo A diretoria teria que mandar Embora ontem Porque esse cara Tá perdido Marco Braz Bruno Smith Vocês não tem noção Cara Ele não tem competência Para estar no Flamengo Os treinos do Renato Gente É 11 contra 11 O Renato Ele não para Para analisar o adversário E mostrar pros jogadores Qual é o ponto forte Qual é o ponto fraco Ele não tem estratégia de jogo Vocês estão entendendo? Aquilo que o Jesus fazia Que deixar mastigado Pros jogadores Analisar o adversário E mudar o seu time Se precisar De acordo com o adversário O Renato não faz isso O Renato não estuda o adversário O Renato Acha Que na base Da qualidade Dos seus jogadores Eles vão resolver tudo Não é assim o futebol O futebol mudou Há muito tempo Nós tomamos de 7 a 1 Por isso Nós tomamos de 7 a 1 Por isso Treinadores que não conhecem Parte tática E hoje Nós temos esse cara No Flamengo Irmão É muito sério O que está acontecendo No Flamengo Manda embora E salva o ano Manda o Renato Embora E salva o ano E outra coisa Junto com ele Tem que mandar Mais de meia dúzia Lá dentro do Flamengo Gente Esse DM do Flamengo Tem que acabar Esse DM Que está aí Tem que acabar Irmão Tem que acabar Do seu Tanuri A quem está para baixo Tem que mandar embora Tem que mandar embora Todos esses caras E botar gente nova Lá dentro Chega Outra coisa Marco Braz Não pode contratar Treinador nenhum Cara O Vanderlei Luxemburgo Cantou a pedra Lá atrás Lá atrás O Vanderlei Luxemburgo O povo fechou Tão zoado Ele cantou a pedra Lá atrás Ele falou Essa diretoria Entende muito De finança Mas de parte tática Eles não sabem Nada De futebol Eles não sabem Nada Ele cantou Essa pedra Lá atrás Cara O Jesus Foi um achado Que o Pelai Viu Jesus Lá Para que estava Fechado Com o Atlético Paranaense E indicou Marco Braz Indicou Marco Braz Gente Essa diretoria Não entende Nada de futebol Esses caras Se amanhã O Renato Pede passar É capaz De chamar Sabe quem O Filipão E botar no Flamengo O Abel Braga E botar no Flamengo Ele não entende De nada Esses caras Estão perdidos Contrate Alguém Que entenda Para montar Um projeto De como o Flamengo Tem que jogar Quem será Quem será o treinador Que botar no Flamengo O Flamengo Está perdido Na mão Desses caras Ontem Ontem Tivemos a chance De tentar Estratégia Para atacar E não Estratégia Para se defender Quero te convidar A estar com a gente Na nossa live De meio dia Que eu vou te mostrar Mais uma vez Tudo que eu estou falando Há muito tempo O Flamengo Está perdido Na mão do Renato Compartilhe esse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Que é muito importante Sua inscrição Muito importante Muito importante E venha com a gente Na nossa live De meio dia Grande abraço Saudações Ribos Negros